Bora então para mais uma questãozinha. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente um nome válido para a criação de uma pasta no Windows 7? Gente, nós podemos criar pastas e arquivos e nomear, claro, esses arquivos e pastas, porém você pode dar o nome que quiser? Não, não pode. Gente, nem no FII da gente a gente pode dar o nome que quiser. Dependendo do nome que você quiser dar para o seu filho, vai ter uma complicação bem grande. Então aqui não é muito diferente. Alguns caracteres são reservados para outras ações, então eles não podem ser usados para nomear arquivos e pastas, porque eles já estão reservados para outras coisas. E quais são esses caracteres, esses símbolos que eu não posso usar? Gente, são nove caracteres. Você não pode usar o dois pontos, você não pode usar nem dois pontos, você também não pode usar asterisco, você não pode usar maior que, menor que, nenhum dos dois, você não pode usar a barra, aquele pauzinho reto, eu chamo ele de tal que, e nem a contra barra. Você também não pode usar aspas e não pode usar o interrogação. Esses nove caracteres são proibidos. Só para facilitar, só você lembrar, isso aqui quando a gente está... Antigamente, isso aqui era o ícone para beijinho, tá? Vamos mandar beijinho na internet. Era assim, isso aqui significa losango. Isso aqui é para facilitar, viu gente? É decorevo. Isso aqui parece o quê? Um vulcão. Então, você não pode usar vulcão. E também não pode usar... Isso aqui é o quê? Isso aqui é chuva? Nossa, está chovendo? Chuva? É muito brega, né gente? Isso é um mnemônico para poder ajudar. Tem um melhor. Tem um melhor do que esse aqui, que é o bonequinho. Você não pode usar... Você pega esses ícones todos aqui... Deixa eu só mudar a cor da caneta para ficar melhor. Você pega esses ícones todos, você não vai poder usar o dois pontos... Opa, espera aí. Você não vai poder usar o dois pontos. Você não vai poder usar o... O aspas. Você não vai poder usar o asterisco. Você não vai poder usar a barrinha. Que é o tal que. Você não vai poder usar nem maior que ele, nem menor que. Tá? Nem a barra. Nem a contra barra. E você não sabe o sexo, né? Aqui, então você põe o interrogação. Pronto. Está aí um bonequinho bem... Bem... Bem feito também. Mas isso aí, gente... Ajuda. Tá? Memoriza o desenho do bonequinho. Porque o cérebro nosso funciona muito bem com imagens. E não funciona tão bem assim com... Com texto e tal. Então, vale a pena decorar esse bonequinho. Vai treinar ele. Faz umas duas vezes na sua casa. Você vai memorizar. Nesse caso, qual das alternativas abaixo apresenta corretamente um nome válido? Então, o que seria um nome válido? É o nome que não apresenta nenhum desses objetos, desses caracteres do bonequinho. Tá? Não pode apresentar nenhum desses. E aqui nós temos, ó. A letra A, nós temos o asterisco, não pode. A letra B, também temos o asterisco, não pode. Na letra C, olha aqui os dois pontos, não pode. Na letra D, opa, tudo ok. Na letra D, podemos marcar a letra D como nossa resposta. Na letra E, não podemos, porque tem o a barra, não pode. Tá? Decore, memorize. Isso aqui é uma questão bem batida. Tá? Vamos que vamos. Mais uma pra conta.